E aí galera, aqui Vinda Falando é Natão Paulo, e eu tô passando aqui pra agradecer a vocês por ter participado com a gente nessa temporada de Um Amor para o Amanhã. Olá fãs do Projeto Caes, aqui é o Nick, chegamos ao fim dessa série maravilhosa, eu espero que tenha aquecido o coração de todos vocês durante essa pandemia, durante essa quarentena. E também quero deixar um recado para as manas bichas pretas e afeminadas, manas, vamos continuar lutando, resistindo e existindo, e não se esqueçam, nós somos lindas. Estou muito feliz por ter participado dessa mega série, e a grande importância do meu personagem também foi tratar a depressão, essa doença que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E eu tô aqui pra agradecer todo o apoio de vocês, cada pessoinha que curte, que compartilha, que comenta, que vem mandar mensagem, que segue a gente no Insta, porque isso é muito importante, isso é muito motivador, é muito importante para o nosso trabalho. Sou muito grato por ter feito parte desse projeto do Projeto Caes, muito obrigado, e espero que vocês possam acompanhar as novas histórias que estão aí por vir. Estou passando aqui hoje, nesse último episódio, para agradecer o carinho de todos vocês, para agradecer o carinho que vocês tiveram comigo, com o coletivo, na construção dessa história, nesse momento tão difícil que a gente está passando. Queria primeiro agradecer ao convite para fazer esse personagem, que para mim foi bem gostoso, desenvolver essa história, desenvolver a questão de uma síndrome que muita gente está enfrentando dentro de casa, pelo carinho que eu sempre recebo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Gostei muito de realizar esse projeto, foi muito gratificante, muito bom o apoio que vocês estão dando para a gente, esse retorno, e fico feliz de poder estar presente aqui, de poder estar gravando, de estar exercendo, de estar fazendo aí para vocês uma web série tão especial. Vim agradecer imensamente o carinho de vocês durante esses 15 episódios, super beijo em agradecimento, obrigado por acompanhar o Amor para o Amanhã. Estar aqui finalizando mais um trabalho para o Coletivo Caes, gravar essa série foi uma delícia, ainda mais nesse momento difícil que a gente está vivendo, poder levar um pouco de diversão, entretenimento e conhecimento para vocês. É isso, muito obrigado pelo carinho. Ah, e não deixe de me chamar no direct e comentar o que você mais gostou da série, o personagem que você mais gostou, a cena que você mais gostou, tá bom? Eu espero vocês por lá. A partir desse período tão difícil que a gente está passando de pandemia, nós aqui do Projeto Caes, os atores, pudéssemos estar em contato com vocês aí de casa, pudéssemos levar um pouquinho de alegria. A gente está passando aqui para agradecer o carinho de todos vocês que se inscreveram no canal, para acompanhar as séries do Projeto Caes, que assistem as outras séries, que falam com a gente pelas redes sociais. E é isso, é só obrigado, obrigado, obrigado e muita, muita, muita gratidão por vocês existirem e acompanharem o nosso trabalho. Muito obrigado. E como dizem que tudo que é bom dura pouco, hoje se encerra mais um episódio da série e nós esperamos que vocês tenham gostado, fizemos com muito carinho, todos dentro de casa, respeitando todos os protocolos de saúde. Estamos todos juntos nesse momento difícil e que vai passar logo. Em breve estaremos fazendo coisas mais presenciais. Então nós gostaríamos que vocês continuassem acompanhando o canal. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que lhe foi dada pelo Coletivo Caes de retratar essa história tão bonita e cheia de ensinamentos para todos nós, para nós atores e para vocês, que a gente tem tanto carinho. Não seria nada de nós sem vocês comentando, vindo conversar com a gente, porque é isso que incentiva nós atores a seguirmos nesse momento tão difícil como está sendo para todo mundo. Mas sempre lembrem que tudo pode melhorar. Às vezes algo ruim acontece hoje, para lá na frente a gente estar bem mais forte. Isso eu aprendi com o Saulo. E aí minha gente, tudo bem? Yuri Garcia aqui para mais uma vez agradecer todo o carinho, o amor, o apoio de vocês, curtindo, compartilhando, divulgando para os amigos as nossas séries aqui do Caes. E para dizer que foi um prazer imenso participar dessa série, que se adaptou aos nossos tempos, para continuar levando histórias para vocês, histórias que agregam e que estimulam a reflexão. Muito obrigado de coração e logo mais estaremos de volta. Um beijo! Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, acompanhou a gente, mandou uma mensagem. Eu achei isso tudo lindo, porque eu fui pego de surpresa em uma quarentena, como nós todos aí estamos. E de repente estava meio que sem trampos, sem trabalhos, e aí surgiu essa websérie aí com o Dani. Dani, obrigado mesmo, você é um cara incrível, você escreve muito bem, você escreve para as pessoas e você fala de afeto, você fala de amor. É uma série LGBTQI+, que fala de amor. Isso, obrigado por todo mundo que me mandou mensagem. Eu estou aqui para agradecer vocês, todo o carinho, todos vocês que assistiram, curtiram, compartilharam, interagiram conosco. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Fiquem à vontade para me seguir nas redes sociais, para a gente conversar, trocar ideia. E até uma próxima. Um beijão! A gente fez as personagens Diana e Júlia na websérie Um Amor para o Amanhã. E a gente está aqui para agradecer todo o carinho do público, todo o engajamento, dizer que foi muito especial participar dessa websérie. Muito obrigada por todas as curtidas, todas as visualizações, os compartilhamentos, recadinhos. Tudo foi muito, muito importante para a gente conseguir fazer esse projeto da maneira mais especial. Para tentar se conectar um pouquinho mais nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. E deixar um grande beijo no coração de todos os fãs do Coletivo CAIS. Que vocês continuem nos seguindo, acompanhando, compartilhando, ajudando o projeto. Para a gente continuar seguindo com várias outras histórias, outras webséries. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijão e até a próxima. Quero agradecer muito essa oportunidade, esse projeto do Coletivo CAIS. A oportunidade que eu tive de levar um pouco de mim para essa personagem, para a Preta. Aprendi muito com ela. E eu acho que foi bom também levar um pouco das minhas vivências particulares. E eu só tenho de agradecer esse trabalho como artista, sabe? Eu já venho trabalhando como artista em outros projetos, mas esse foi diferente da linguagem que eu costumo trabalhar. Foi diferente de tudo que eu costumo fazer. E claro, sempre um aprendizado, sempre uma maneira nova da gente, como artista, desenvolver mais. Então, eu só tenho que agradecer esse projeto. Eu quero continuar em outros do Coletivo CAIS. Porque é perfeito. Perfeito mesmo. Oi, gente. Tudo bom? Estou aqui na rua. O Rodrigo foi muito irresponsável, né? Não usou máscara e vocês viram qual foi o fim. Porém, eu estou de máscara e estou aqui falando com vocês. Agradecer o carinho de vocês por acompanhar. Rapidinho para tirar aqui para falar com vocês. Vocês já devem me conhecer um pouquinho. Já de muitos carnavais. Eu sou o Andrei. Já fiz vários projetos com o Coletivo CAIS. E estou agradecendo vocês por estar aqui, até agora, acompanhando com a gente. Obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente, tá bom? E, bom, para a gente foi um imenso prazer fazer parte desse projeto tão lindo e especial. Foi uma experiência super especial. Que a gente nem imaginava que ia participar. Super incrível. Um desafio muito legal nessa quarentena. Muito. E, para vocês que gostam de conteúdo LGBT, aproveita para seguir a gente. Que nós também produzimos uma websérie LGBT. Espero que vocês gostem e acompanhem com a gente. Caminho para a liberdade. E, muito obrigada mesmo por todos que acompanharam a gente durante essa trajetória toda. Que curtiram todo esse trabalho que a gente fez com vocês. Que tiram, comentaram. E, enfim, o apoio de vocês é muito importante. Muito obrigada mesmo. E, até logo. Obrigado, pessoal. Hoje eu venho me despedir desse trabalho maravilhoso. Primeiramente, agradecendo a todo o coletivo CAES. Ao nosso querido roteirista Daniel Sena. A todos os meus colegas que, nesse momento de pandemia, nós nos empenhamos em trazer um conteúdo de amor, de respeito. Usando tudo, tudo o que nós tínhamos de tanto amor guardado. Para levar um conteúdo tão importante para vocês. Muito obrigado a todo esse público maravilhoso. Que nos acompanhou e torceu junto comigo. Para esse amor acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Beijo no coração. Então? Estou aguardando. O que é que tanto vocês dois querem falar comigo? Filho, nós dois não. Eu, na verdade. Na verdade, eu tenho uma coisa muito importante para falar com você. Na verdade, é um bafo, babadeiro. Um bafo. Que que é isso, Dilma? Para com essa espagraçada. Olha quantas gínias que você fica falando. Ué, você quer comprar ali como? Não vem não, Luísa. Não vem não. Que, por sua casa, eu deixei de ganhar o meu lá em Brasília, tá? Como assim? Você não vai mais? Não, Beni. Eu não vou. O que é que a minha mãe foi capaz de me fazer para te convencer a mudar de ideia, hein? Eu? Nada. Eu só acho que dois é melhor que um nessa pandemia. Olha, Luísa, para. Para de ficar enrolando. Vamos direto ao assunto? Olha, Benício. O ponto é que eu sou seu pai. Goste você ou não, eu sou seu pai. E a sua mãe vai te contar o resto. Eu? Filho, não fica com essa carinha paralisadinha. porque essa cara, quem faz é mãe. O que é que você faz? Filho, só me preocupar com a verdade. Oi, Rodrigo. Olha, eu não deveria estar te respondendo essa mensagem, mas como eu sou muito diferente de você, eu quero dizer que eu vou sim continuar com o processo, com a denúncia, porque você teve mais de uma chance de me deixar em paz. Agora quem resolve é a justiça. Internet não é terra sem lei. E eu sinto muito que a gente tenha chegado a esse ponto, porque em algum momento, em algum momento na vida eu gostei de você. A gente namorou, e eu acreditei que você era uma boa pessoa, agora eu quero ficar em paz. Longe de quem me fez mal, longe de quem me faz mal. Boa sorte, tá? E me pague pelo que você fez. E se torne uma pessoa melhor? E se você me ligar mais alguma vez, eu vou reportar para a polícia, tá? Tchau. Se for para comentar de coisas que eu vivi, prefiro falar das coisas que aprendi. Do que me aconteceu, ninguém é capaz. Só eu conheço a dor e a delícia de ser eu. Não dá pra contar com ninguém. Só dá pra ser feliz com alguém. Não brinque de arrumar, neném. Desperte o seu coração. O amor não conhece o medo. Diga sim a si mesmo. No fim, se importar é se oprimir. Se arrepender não é opção. O que foi feito agora é consequência. No fim, se importar é se oprimir. Se arrepender não é uma opção. O que foi feito agora é só consequência. Então, filho, você entendeu direitinho tudo que eu te expliquei? Bom, entendeu até que eu entendi. Eu tô meio que processando tudo isso ainda. Eu sei que vocês não tiveram culpa. que bom que essa tia escondeu do meu pai que ele era estéreo. Mas com certeza, ela pensa que a senhora traiu ele, né? Porque ela sempre soube que você... Ai, filho, na verdade, ela tinha muita esperança que a esterilidade dele tivesse reversão. só que, assim, ela fuçando em vários papéis, sabe como que ela é, né? Ela tem guardanapo dentro da gaveta. E numa dessas que ela foi fuçando, ela encontrou esse exame. Então, você imagina. Mas se você tiver dúvida, não tem problema. Eu faço exame de DNA a qualquer hora. Não tenho dúvida nenhuma. Mas ele é tocado. Não, mãe. Não. Não precisa. mesmo. O meu pai não está mais entre a gente. Ele foi um pai incrível pra mim. E mesmo que eu e o Gilmar não tenhamos o mesmo sangue, eu fico muito feliz que a vida esteja me dando uma nova oportunidade de ter um novo pai. Você me aceita como seu pai, Beni? Gosto que você me aceitar como filho. Ai, não, gente. Gente, é muito, é muito emoção pro coração de mamãe. Assim eu choro, meu. Chora. Pode parar, vocês dois. Pode parar. E hoje é dia de alegria. alegria, alegria, alegria. É isso. Daqui pra frente, vamos buscar alegria. Ai, eu tô tão feliz com essa família. Eu agradeço a Deus todo dia. Eu não vejo a hora que apareça logo uma vacina pra isso. E se aparecer e eu não tiver dinheiro, eu vendo a casa, a bicicleta, o videogame, e o bemismo, o que tiver. Mas a gente vai ser feliz até o final. Meu Deus. Eu amo vocês. Vocês dois. Você viu? Ele disse que me ama. E a Bim também. Ai, assim eu não aguento. Olha, última coisa que eu vou falar. Segredo, viu? Vocês dois foram feitos um pro outro. A gente te ama, Benício! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Abra a janela Veja o dia como está Veja como a vida é bela Ou ainda vai se tornar Sai pra caminhar Rode a cidade Se a vida for tempestade Então sai pra se molhar Venha então me acompanhar Sem ter ao certo Um lugar pra chegar Cante um mais alto que puder Abrace quem perto estiver Vamos espalhar amor A outro Porque Amar sozinho É tão pouco Vamos espalhar Amor A outro Olá, seguidores Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem Mas independente disso Esse recadinho aqui é pra você Setembro é um mês amarelo De prevenção ao suicídio Mas é importante Que a gente fique atento O tempo inteiro É importante Que a gente vigie E tente nos compreender Se a gente precisar De ajuda profissional Que a gente procure Que a gente procure Profissional que nos acolha É importante A gente não deixar Que a rede social nos derrubem E nem deixar Que isso controle vocês Lute Lute sempre Porque a sua vida É muito importante Vire o jogo Uma dica Que eu posso dar Que tem funcionado muito comigo É o seguinte Procurar atividades Que nos façam bem Aos poucos Vá com calma E aí você vai descobrindo Coisas novas Que vão te fazendo bem Agora mesmo Eu vou sair daqui Vou fazer algumas atividades Que me fazem muito bem E outras que eu tenho conhecido Porque você já sabe Quem me conhece Já sabe E quem sabe Me segue Eu espero ver vocês Muito em breve Fiquem bem Um beijo no coração de vocês E até a próxima Venha então me acompanhar Sem ter ao ser Um lugar pra chegar Cante o mais alto que puder Abrace quem perto estiver Vamos espalhar amor ao outro Vamos espalhar amor ao outro Porque amar sozinho é tão pouco Porque amar sozinho é tão pouco Vamos espalhar amor ao outro Porque amar sozinho é tão pouco Muito bom Nananá 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 Oiê Nossa Oi Oi Você é a Diana A Júlia A Júlia me mostra Algumas fotos suas E que sei quem você Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim Isaac Eu não esperava te conhecer Nessa situação também Mas é que A Júlia Ela foi diagnosticada Com Covid Meu Deus Mas a Nossa Mas Diana Peraí A Júlia Como é que ela tá? E não tá nada bem Ela tá tossindo Tá sentindo dor Agora ela tá deitada No quarto Descansando Não Nossa Não acredito A gente se cuida muito Isaac A gente não tava saindo pra nada Só pra ir pro mercado Mas lembra que a Júlia começou a trabalhar fora? Então Ela começou a pegar transporte público E acho que foi inevitável, né? Foi numa dessas Num ônibus Não sei É bem revoltante Sabe? A gente se cuida muito E tem gente que não tá nem aí E aí a gente acaba pagando Por isso Não, realmente É muito fácil Muito fácil Você se isolar numa mansão Você Né Com todo o conforto Enquanto Muitas pessoas Tem que Passar por isso diariamente Né Pegar ônibus Trabalhar Pessoas que não tem Escolha De ficar em casa Isso é muito complicado Ah, por enquanto Ela tá bem Sem necessidade De ir pra um hospital Pra UTI E se Deus quiser Ela vai continuar assim Só que o meu deu negativo Né A gente tava separada Acho que uns Três, quatro dias Eu consegui um ensaio fotográfico Com uma modelo E a gente tava dormindo no hotel Todos esses dias Eu voltei porque a Julia Me ligou falando Que tava com sintomas E eu não queria Deixar ela sozinha De jeito nenhum Ai Diana Cuida da Julia Por favor Tá E assim Só mais uma coisa Diz pra ela Que Nós não somos mais Dois amigos na merda Ao mesmo tempo Tá Eu me acertei com o Saulo E diz pra ela também Que a gente vai se casar No mesmo dia Que vocês duas Casar Eu e a Julia Não, mas Pede ele em casamento Quem sabe isso não dá um up Uma vibe Eu não sei se isso é Um pedido de desculpas Uma carta de amor Se bem que todo amor requer Alguma mágoa já passada Algum resquício Que é de dor Se falta algo É dizer O que você quer comigo, hein? Eu já sei de tudo Que você fez, seu imbecil O Brasil todo já sabe Eu só te chamei Porque eu queria te falar Que eu fechei meu canal Por um tempo Tá fechando o canal Porque tá queimado E não porque A consciência pesou Não é? E outra coisa Não é que eu ache Seu canal ruim, não De forma nenhuma O corpo é seu Você faz o que você quiser Agora o que não pode É tentar obrigar as pessoas A fazerem o que elas não querem E principalmente Usá-las Como você fez Eu tô fechando meu canal E queria te dar a senha dele Isso é um truque seu? Você acha que eu vou cair nisso? Não sei Não tem pra quem eu dar a senha Eu não tenho amigos Aí você faz o que você quiser Com ele Eu mandei por mensagem Pro seu celular Sei Um amigo meu Tá internado Por conta de covid Tá na UTI Eu sei quem é O cara que ficou pelado E você fez uma montagem Com o meu rosto Apesar de tudo Espero que ele fique bem É mais uma vítima a sua Eu posso ser preso Você sabia? Sua mãe me ameaçou A sua sorte é que ela Diferente de você Segue as normas de saúde Senão ela daria um jeito De te achar E te falar umas verdades Presencialmente Mas enfim Acho que você deve estar Reavaliando a sua vida mesmo Até perdeu aquele ar arrogante Tá aí Todo quietinho Mas eu não posso ficar aqui Desfrutando esse momento não Eu preciso falar com gente Que me faz bem Não pode ficar tranquilo Porque da minha parte Não te desejo nada de ruim Só não mexe mais comigo Corrente nessas mãos Grades no porão E aí, Lu? Tá mais tranquilo agora? Agora que tá tudo resolvido A gente pode pensar No nosso casamento Casamento? Sim, Lu Nada mais certo, né? Você é mãe do meu filho Nada mais justo da gente casar Você bateu a cabeça na parede? Por quê? Você já imaginou? Você acha que eu quero casar Com uma pessoa Que um vai deitar de um lado O outro vai deitar no outro? Eu prefiro ficar sozinha Por toda a eternidade Que doideira E eu fui assistir aquela série Lá que você indicou Qual? O Lógio de todas as coisas? Sim E você tá querendo Que eu seja como? Igual a Ana? Que fica correndo atrás Daquele Renato? Banana pra você? Ai, Lu Eu tava brincando Vai Minha preocupação agora maior É a BN É a educação dele Ah, agora tá preocupado Com a educação do Benício? Sim Nossa, que por sinal Foi muito bem educado Por mim Olha, ainda bem, Lu Que o seu marido É o que faz de mais chato Eu vou pro futebol Pro karatê Pro estádio Ainda bem, né? Porque eu, meu amor Eu vou levar ele Pra Gambiarra É, pra Newique Pra Lions Pra todos os pontos de São Paulo São Paulo, meu amor Vai ficar pequena Pra mim e pro BN Os dois Pai e filho Os pegadores Só se eu tiver doida E morta Mas você não vai levar Mesmo O Benício Ele já tem um futuro traçado Ele vai ser um E eu não quero ele Pulando de balada Em balada, não E você, agora que descobriu Que é pai Deveria se tocar E dar bons exemplos Pro Benício Qual seria? E pegar um só Cisca Em cima De um só Peraí, Lu Um só? Lu, Lu Não, peraí Você tá pegando pesado agora Vai Meu, todo gostoso Que eu sou Você acha que eu vou pegar Um só? E eu também Não quero O pai do meu filho Andando com o meu filho Que é tão lindo E maravilhoso Com essa pança Ridícula Horrorosa Show coronavírus Ai, Lu Não, não, não Para, para Não, para Não, para Peraí Você como minha amiga Já enchi o saco Não Agora que você é a mãe do meu filho Só Jesus na causa Olha o espelho Olha o espelho Olha Não, não Não, não Para com isso Não, você dá um pote Não, não Tá bom, tá bom A gente malha A gente malha A gente malha Agora Agora eu sou mais eu Que vai se arrepender Cansei de esperar Você vai ver Um outro lado meu Pode me procurar Que não vai mais achar Pode me procurar Que não vai mais achar Oi Como vai você, dona Lívia? Vou me enfiando Meus amigos Mas não Porque o sofrimento ensina O que eu precisava era do seu apoio E não das suas emoções Eu sei Eu sei Eu sei Eu atrapalhei muita gente Até o nosso futuro casamento Que a gente tinha combinado Caso a gente estivesse solteiro daqui cinco anos Até o nosso futuro casamento Eu joguei fora Para isso Eu acho difícil acontecer Eu acho difícil acontecer Porque Provavelmente Eu vai dizer sim Ao Gael Olha Apesar de eu ter perdido meu marido Eu estou muito feliz com isso Sério E você devia me dar um desconto também, né? Porque eu sei Eu armei Eu armei Mas Se eu não tivesse tentado Imitar Deus E tivesse escrito Certo Por linhas tortas Você não teria conhecido O cupido virtual Sempre tentando se safar, né? Mas enfim Da minha parte Eu não guardo rancor E Eu espero que a gente retorne a amizade Ah não Só não me convida Para ser madrinha Porque para mim basta O Felipe E o Benício Esfregando o amor dele Na minha cara Eu estou honradíssima Honrada De ser uma espectadora Tá ótimo E ó Ai Desse Gael Se ele te fazer sofrer Não Isso é impossível Ele Ele é um fofo Então o que você está esperando Para dizer sim para ele? Tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas feridas vão se curar Sei que tudo vai ficar bem Seu amor me pegou Você bateu, tô forte com o teu amor No calteou Me torteou Veio a tona, fui a lona, foi queiou Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me vi em defesa Coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira Vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Juntos coladinho Me vejo a noite inteira Sexy na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim Fixo o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor No calteou Me torteou Veio a tona, fui a lona, foi queiou Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me vi em defesa O coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira Vida de solteira Quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Juntos coladinho Me vejo a noite inteira Sexy na banheira Vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixo o olhar Fico a te olhar Vou te falar Fui a lona com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor No calteou Me torteou Veio a tona, fui a lona, foi queiou Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor No calteou Me torteou Veio a tona, fui a lona, foi queiou Nem precisa me dizer que essa cara triste É porque deu treta com o Leonardo Viu, pai? O que foi que aconteceu? Não deu treta nenhuma, não A gente até ficou Se beijou Fez outras coisas, mas Foi coisa de momento, filha Eu e o Leonardo Não temos nada a ver um com o outro, não Pai, nem João mais você tá chamando ele Por que não dá o braço a torcer E fica com ele de vez, meu filho Assim como eu tô com a Briana, sabe? A gente já passou por tanta coisa Só por ser quem a gente é E de vez em quando a gente pode ser feliz, sabia? Você sabia disso? É justamente isso, minha filha Sabe aquela frase? Não basta ser racista, tem que ser antirracista também Eu acho que eu estaria me violando Se eu ficasse com o Léo Mas enfim Pai, pai Eu entendo Mas o Leonardo Ele era uma pessoa que parou no tempo E o senhor ajudou ele a se atualizar A compreender que o que ele dizia E a maneira como ele agia Era totalmente errada Ele nem se permitia ser ensinado E agora ele se permitiu, pai E o mais bonito nisso tudo É que ele aprendeu Ele aprendeu pelo amor Que você transmitiu pra ele, entendeu? Agora fica nisso Nossa, preta Falando assim, bonito, desse jeito Eu até fico sensibilizado Isso se chama amor, pai Não deixa escapar Como o senhor mesmo diz Vai que o Léo infarte E você o perca pra sempre Hum... Que intimidade Chamando ele de Léo E ele não é tão velho assim não, tá? Só quem pode falar mal dele assim Sou eu, tá bom? Não vem querer tomar meu lugar, não Tudo bem Mas aí fica difícil, né? Tchau, pai Talvez já seja tarde pra dizer Tão clara foi a minha insensatez Olhando nos teus olhos posso ver Todo sofrimento que causei Eu esqueci Oi meninos Como é que tá o casal que eu mais shippo nesse mundo? Hashtag Benip Ah, eu prefiro hashtag Benis Ah, a gente é shippável de qualquer jeito Nossa, segura essa Brasil Que agora o Felipe tá todo, todo Na minha época isso não era assim não, né? Me diz como é que eu vou superar vocês Se vocês ficam exalando esse amor o tempo todo Imagina quando a gente estiver junto E você acredita que a gente seguiu o seu conselho? Que conselho? Ah não Pera Vocês descambaram pro sexo virtual? Ele tá brincando Né, Felipe? A gente Só tirou a camisa E se conheceu um pouquinho melhor Mas parou pra não dar gatilho E a gente ficar subindo pelas paredes mais do que já tá Olha, é um absurdo É um absurdo Porque nem na virtualidade eu tô Eu devo ter jogado pedra na cruz Na verdade eu aprontei mesmo, né? Mas Deus sabe Deus sabe que foi na boa intenção Olha, Lívia Logo você vai encontrar alguém pra você E quem diz que eu quero? Ah não Eu não quero mais esse negócio de apego, de namoro Eu tô planejando Pra no fim da quarentena Eu tá tão louca Sedenta Com um cardápio cheio de homens lindos Doce, salgado Porque aí eu vou ter uma curta relação Com uma intensa satisfação Como vocês sabem A Lívia é para poucos Essa é a minha amiga Nossa amiga Isso Me disputem, me disputem Quem quer mais? Quem quer mais? Mas agora eu tô indo Eu tô indo porque eu preciso falar com meu pai rico Pra ver se ele libera uma verba Porque eu tô fazendo umas benfeitorias aí Isso mesmo Agora a Lívia é também uma alma caridosa Eu realmente tô aqui esperando apenas A minha canonização Até mais, Lívia Ah, vocês vão continuar aí Mas nada de saliência, viu? Que eu tô de olho em você Olha Eu não garanto nada Que eu vou me segurar Você nunca mais me dá um susto desse, viu? Onde é que você tá aqui? Você tem noção da merda que você fez? Eu tenho Não precisa da sermão não, tá? Ah, precisa sim Você poderia ter morrido com a sua irresponsabilidade E sem foco Tem noção que você pode ter contaminado o Rodrigo? Vai carregar essa roupa Ou ele pode ter me contaminado Mas... Não importa mais Não faz diferença O que importa agora É que eu vou ficar em casa Eu vou me cuidar E vou te proteger Não, não E eu fico feliz De ver que você se importa comigo É Eu sou um idiota Mas... É meu irmão E... Mais um Você aprende dessa vez, né? Tá Agora vai que eu quero começar Vocês estão juntas? Sim, a gente... Tá atrapalhado Uma pela outra O que? Ah, você não entende Anda, vá Calma Eu só queria dizer que... Tudo bem Eu vou ficar tranquilo agora, tá? Mas... Se a vacina sair Eu vou atrás do meu velho amigo Que? Sandro! Brincadeira Brincadeira, tá, Adriana? Vai lá pro seu encontro Oi A vida é tão preciosa Porque ela é uma só Às vezes A gente tenta mudar O que a gente fez Mas não dá Porque a gente só tem Uma chance de fazer E... Não tem como voltar atrás E pedir desculpas Eu... Eu fui muito ruim Agoei muita gente Pensei só em mim Fui mal com muitas pessoas, sabe? Eu menosprezei a quarentena Eu ignorei a importância De ficar em casa De usar máscara De não sair Coloquei em risco A minha vida E a vida de tantas outras pessoas, sabe? Tipo... Eu fui egoísta Fui egoísta E aí eu não posso pedir desculpa Pra essas pessoas Enfim... Eu peguei Covid-19 Num desses meus vacilos Numa ida Pra uma festa De algum amigo Numa transa Que não era pra ter feito O que eu fiz Num momento em que eu Joguei tudo pra cima Eu peguei E... Você sabe o que que me dói mais? É que saber que agora na UTI Eu não tenho ninguém Eu não tenho um amigo Pra cuidar de mim Eu não tenho um amigo Pra me visitar Achei que nunca ia acontecer comigo Mas aconteceu Agora tudo que eu mais queria Era estar do outro lado Bom Se vocês estão vendo esse vídeo É porque eu morri O que foi feito agora É só Consequência 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 Meu filho Não fica desse jeito Você não teve culpa de nada Cada um de nós É responsável Pelas nossas ações O Rodrigo fez Ele pagou É a lei da vida Não é tão simples assim Mãe O cara morreu A morte é o fim Início É o fim Nada Você acha que assim Eu acredito Que depois que morre A vida continua Mas seria chatíssimo Se a gente De repente Morresse Acabasse tudo Eu não acredito nisso não Eu acredito Na vida eterna Eu ficaria puta Se eu morresse E acabasse tudo Eu hein Por isso que eu vou aproveitar Tudo Tudinho que tem nessa vida E tudo que tem aqui Entendeu Você tinha que fazer o mesmo Pois é Filho Usa toda essa situação Já que aconteceu mesmo E faz o bem Como assim? Ele não deixou a senha com você? Então O que você está esperando? Pega essa senha Usa esse mesmo canal Que ele usou Para fazer o mal E faz o bem Não sei o que você está esperando Mãe Você é maravilhosa Oi Tudo bem? Comigo sim E pelo visto Com você também Vejo tantos sorrisos aí Viu o que eu disse? Que ia ficar tudo bem? É Eu preciso acreditar Mais em você Tão estranho A gente está na mesma cidade Não poder se encontrar Mas o importante É que a gente sabe Que a gente pode se encontrar Pois né Enquanto isso A gente vai se conhecendo Se entendendo Se apaixonando Mais 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 Ai Preta Para de falar essas coisas Eu já estou ficando louca sem você Mas eu adoro provocar Fico toda atrapalhada Mais atrapalhada do que eu Para você Com certeza não existe Sabe qual é o nosso chip? Pretiana Ah, eu adorei E eu vou cantar uma música Para a gente Pronto Agora que eu não faço mais nada O resto do dia Vou ficar toda atrapalhada Deixa eu dizer O que o amor me faz Pra que esconder Se eu te quero demais Deixa eu fazer O meu sonho é O que eu penso em você Já não é normal E não me leva a mão Se o amor chegou Não depende de mim E agora não dá mais Você me conquistou A vida é assim Eu abri meu coração E você entrou aqui Eu não pude dizer não Nem percebi E qual é a solução Se você já está em mim Quando me imite Eu me errei E nem percebi Oi, amigo Que bom ver você assim Inteiro Por videochamada Com esse olharzinho De quem está apaixonado Olhar de quem está apaixonado, amigo E de quem está sendo correspondido E confesso, amigo Que é muito bom Não se esconder Não ter medo Eu fico muito feliz Eu torço demais Pela sua felicidade Amigo Se não fosse por você Nada disso estaria acontecendo Além de você me apoiar Você Conversou com o Isaac Você aceitou as minhas ideias Loucas, né? Eu quero logo chegar em São Paulo E te dar um abraço Daqueles de fazer perder o ar, amigo Olha Eu vou querer E pode trazer o Isaac Eu faço questão Que vocês dois Fiquem aqui em casa Engraçado Como a vida é feita Para a gente Aprender Entender certas coisas Mas quando a gente Está em uma fase negra A gente nunca espera Que esse momento De calmaria Vai chegar Ai, eu tô que não me aguento De felicidade Eu tô vendo, amigo Você tá reluzindo Sem querer estragar o clima Se você quer falar do Rodrigo Eu não quero assunto Tá? Assunto encerrado Não vamos dar palco Para quem não nos faz bem Tá? Você viu o que o Papa disse, né? Que fofoca é uma peste Pior que coronavírus Tudo bem? Mas é isso mesmo? Ou você tá me chamando De fofoqueiro, hein? Não Mas o que eu quero saber Mesmo É quando você vai encontrar O seu amor Ai, amigo Ih Eu, hein? Olha só Eu tô muito bem Comigo mesmo, viu? Aqui Tá bom? E também Ah Você sabe que eu tenho dificuldade Para me apaixonar Pronto, falei Difícil de se apaixonar Aqui em Floripa Chama piranha mesmo Ah Me respeita, tá? Te amo, amigo Também te amo muito, amigo Te amo muito, amigo Uhul Ai, ai Oi Oi Oi? Não, é sério? Então, se não for para me cumprimentar Já me chamando de amor Eu nem quero Que isso, Gael? Ah, olha só Diz logo Sabe? Quer dizer Se for realmente isso Que você vem me dizendo Oi Amor Ah Bem melhor agora Viu só Oi, lindo É Ou Oi Meio lindo Acho que fica melhor, né? Não, meio lindo Príncipe Teozinho É Oi, Teozinho Não, Teozinho Acho que pode ser usado no No outro momento, né? Deixa eu ver Oi, paixão Não, paixão é muito falso, né? Oi, vida Ah, vida eu gosto O que você acha? Escolha aí Assim você me deixa sem jeito Sei O que você quiser Tá, eu escolho Então hoje vai ser Oi Namorado Bom, agora que a gente já definiu isso Eu suponho que você tenha me ligado Pra dizer que você pensou com bastante carinho E que a sua resposta é sim, né? Então A gente tá oficialmente namorando Eu tenho uma lista com algumas exigências Eu sempre burro pra falar isso Mas eu falei certo Exigências Pra que esse nosso relacionamento Provisoriamente A distância Dê certo Exigências Olha só, Teozinho É pegar ou largar, sabe? O meu dia hoje tá bem corrido Ainda tenho que preparar uma serenata pra você Tenho que pensar numa música bem romântica Pra gente comemorar nosso primeiro dia juntos Entendeu? Primeiro dia namorando É Mesmo sem saber eu peco Tá, mas ó Agora falando sério Eu sei que você é inseguro Você sabe que eu também tenho as minhas inseguranças Mas Bom Eu trabalho com música Com público Então às vezes as pessoas se passam um pouco Às vezes aparece alguém dando em cima de mim Às vezes aparece alguém mandando nudes Umas pessoas assim perdidas Curtindo, sei lá, oitocentas fotos Mas o ponto é Eu, Gael Quero curtir com você Só com você Então não precisa se preocupar quanto a isso Porque eu sei cortar as pessoas Com educação E de maneiras às vezes talvez elas nem percebam Mas Esse é o primeiro ponto que eu queria que você entendesse Olha, eu sou ciumento Tá? Mas assim Você falando dessa forma Eu Fico mais tranquilo Bom A segunda coisa é que a gente tá longe, né? E eu queria te pedir Vamos ficar mais perto Quero saber O que você faz Com quem Seria legal conhecer teus amigos mesmo Aqui de longe, sabe? Por foto E eu tenho uma exigência Outra É A gente fazer planos Pra se encontrar mesmo Presencialmente, sabe? Fisicamente Outra coisa É um detalhe que é importante, tá? Eu quero um bom dia todo dia E uma boa noite toda noite Se você por acaso Esquecer Ou não me mandar uma dessas mensagens Vira uma catástrofe no meu amor Eu fico puto Literalmente eu viro demônio na terra Então só pra gente Evitar fadiga e tal Tá? Ai, Gael Demônio na terra Tá? Mas assim Quanta exigência boa, né? Tá tudo maravilhoso Então, mas eu sempre te falei Que eu sou super de boa, né? Então, tá aí Ah, e antes que eu esqueça Por último, mas não menos importante Eu quero Sorrir Quando pensar em você Eu queria que você fizesse o mesmo Então, bora fazer acontecer esse amor, sabe? Não deixar nada Nem ninguém Ficar influenciando a gente Como As coisas estavam rolando Vamos fazer acontecer Vamos fazer dar certo E A última coisa Que na verdade não foi a última coisa A última coisa que eu falei Tá, você entendeu Bora transar muito Quando a gente se encontrar Nossa Garoto Eu tô morrendo Morrendo De vontade de você Você não faz ideia Sim, 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 sim Também quero você Muito Essa parte É a parte que eu mais concordo Que você concorda? É Gostoso Então é isso Acho que a gente tá Oficialmente namorando Sim, estamos Estamos oficialmente namorando Então é isso Namorando Garoto, o que você fez comigo, sério? Eu ainda vou pegar Sua mão e te levar Pra bem longe daqui Que ao invés de chorar Vamos lembrar dessa distância E começar a rir Sei que tá difícil agora Mas toda essa demora Prometo recompensar E quando chegar a hora Vai ter certeza que valeu a pena esperar Você me fez mudar Me fez acreditar Que vale a pena amar Me pôs no meu lugar Já fui de me gabar Já fui de me gabar De não me apaixonar Com você não preciso de esquemas E quero te lembrar E quero te lembrar Todo dia Pra não esquecer o quanto Você tá bem? Tô melhor As dores diminuíram Mas eu confesso que tá bem chato Pra comer Eu não tô sentindo gosto Nem cheiro de nada Eu tô tão aflita Por você, Júlia Mas eu tenho certeza que Se a gente pudesse estar perto Eu ia estar sentindo o gosto De seus beijos E a delícia De seu cheiro Você não perde mesmo Nessa sua Nessa sua mania De frase de efeito Não Não perco Mas agora falando sério Diana Eu acho que você Tinha que ir pra outro lugar Eu não quero te contaminar E a gente sabe que Cada organismo Reage de um jeito Com esse vírus Eu não quero correr o risco De te perder Você não vai me perder Eu não vou sair daqui A gente tá se cuidando Tá tomando cuidado E você mesma disse Que ia ficar isolada No quarto E que só ia sair Pra ir pro banheiro Tá, mas Eu disse isso Na hora do susto, né Na hora do medo De ficar longe de você Claro que Pela sua segurança Eu ficaria o tempo todo Nesse quarto Sem problemas Mas não é justo Ficar te privando Das coisas também Ficar nessa tensão São São só 14 dias Eu Eu sei que é difícil Mas a gente vai Tomar cuidado A gente vai se ver só de longe Não vai se tocar A gente vai viver dia após dia E quando tudo isso passar Vai ser só nós duas de novo Obrigada, Diana Eu nem sei se eu mereço tanto Claro que merece Sabe por quê? Porque nós duas merecemos Viver em um mundo Tudo bem melhor Se as pessoas lá de fora Pudessem Ver a nossa história Se elas pudessem Acompanhar Nossa trajetória As coisas Que a gente passou Será que elas iam achar Muito chato Eu ficar dizendo Toda hora Que te amo Elas Eu não sei Mas Pra mim Não é nada chato Eu te amo Não se admire Se um dia Um beijo A flor Invadir A porta Da tua Casa Te deram Um beijo E partir Fui eu Que mandei O beijo Que é pra matar Meu desejo Faz tempo Que não Te vejo Ai Que saudade Doce Se um dia Você se lembrar Escreva uma carta Escreva uma carta Pra mim Bote logo no correio Com frases Dizendo assim Faz tempo que não te vejo Quero matar Meu desejo Te mando um monte De beijo Ai Que saudade Sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Quando eu ia viajar Você caia no choro E eu chorando pela estrada Mas o que posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo É doce Eu gosto mesmo É doce Oh menina Você sabia Que eu tô na sua Eu preciso Te falar Que eu amo Todas as suas Fases E em cesse da fase Que ainda me fizeram Eu te quero Que a paz Seja realmente Volta ao apresente Tudo o que a gente sente Te perguntou Esse anel de fogo Vai dizer Que o infinito É pouco pra nós Mas você Não deveria Deixar pra ver nós Se esquece Se esquece Com esse anel de fogo Teu dedo Viver 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 Ou Em